É essa diplomacia que nós temos que levar em conta. É vocês saberem que vocês estão sendo respeitados por aquilo que vocês fazem. A gente vai votar a ter orgulho de ter orgulho. A gente vai votar a ter orgulho de ser respeitado. A gente vai votar a ser um país que não se sente menor do que ninguém e nem queremos ser maior. Queremos apenas compartilhar com os nossos irmãos aquilo que a gente pode fazer conjunto. É com essa ideia que eu gostaria de terminar meu discurso dizendo para vocês. Vocês já faziam parte da história desse país. Agora vocês escolheram uma função que vocês vão representar o Brasil. E vocês podem não só ter orgulho da função de vocês, como nós, brasileiros, poderemos ter orgulho de vocês. O Itamaraty tem que ser a cara do Brasil. Portanto, parabéns a vocês. Que Deus possa dar a vocês a sabedoria. Sabe que o Brasil precisa desses novos representantes. Obrigado. 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 Tchau, tchau.